O Evangelho segundo João Capítulo 18 Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro, Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhes Jesus, Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem. E nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo-lhe isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo, É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus, Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou, manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, És tu, porventura, um dos discípulos deste homem? Ele negou e disse, Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, Não tive eu no jardim com ele? De novo Pedro o negou, e no mesmo instante, cantou o galo. Oração do casal novel. Oração do casal novel. Aquele a quem Pedro